Essas moedas são muito brutas dentro da numismática. Temos detalhes diferenciados que agregam valores distintos para cada uma delas. Bobiou, perdeu, não deixem esses detalhes passados percebidos. Vem comigo. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Meu nome é Wellington Henrique e vocês estão no canal Wellington Novos Colecionadores. Hoje nós vamos para a apresentação da nossa moeda R$ 1,00 do ano de 2015, que tem uma tiragem baixa, R$ 20 milhões. Esse lado é meu reverso. Nós temos o valor, disco real, as estrelas e grafismo indígena Marajoara. No seu anverso, nós temos a moeda comemorativa da vela com disco Brasil, o desportista, o logotipo da Rio 2016 e os aros olímpicos. Pessoal, que bela peça, hein? Reverso e anverso. Essa é a moeda da vela, uma das moedas que integra a coleção Rio 2016, que faz sucesso dentro da nossa numismática. É o marco histórico da nossa numismática. Vamos conhecer agora uma peça diferenciada, que, por causa de um defeito no momento da sua confecção, fez com que ela saísse com os elementos duplicados. Vamos que vamos! Mas antes, já inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos começar com uma peça muito bacana. Essa é a nossa moeda famosa, viu? Conhecida como Mastro e Símbolo Olímpico Duplos. Observem o detalhe do nosso Mastro, o Rio 2016 e o símbolo do Pão de Açúcar. Fazendo a comparação com a nossa moeda sem defeito. Observem. O Mastro e o símbolo olímpico. Pessoal, esse é um defeito que acontece da passagem do desenho gráfico para o cunho principal ou do cunho principal para os cunhos que vão produzir as nossas moedas em grandes escalas. Vamos conhecer, primeiramente, o valor dessa moeda sem defeito atualizado no catálogo 2022 e o valor da nossa moeda com esse defeito, Mastro Duplo. E pessoal, temos coisas boas hoje, viu? Só está começando. Só preciosidades. O nosso catálogo 2022, ele catalogou a nossa moeda sem defeito com Eage, Vela, Tirage, 20 milhões, MBC, 2 reais, Soberba, 6 reais e FC, 12 reais. Vamos a nossa moeda agora com o cunho duplicado. Catálogo de erros e variantes da família do real. Vela e brasão duplicados está custando 25 reais. Os valores podem ser para mais ou para menos. Eu já vi essa moeda ser negociada e até 35 reais. Pessoal, agora vamos a um defeito maravilhoso. São aqueles reversos rotacionais. Vamos que vamos. Pessoal, esse defeito que nós vamos apresentar agora, ele é muito charmoso e bem popular dentro da numismática, que são as famosas moedas. Reverso horizontal à direita, reverso horizontal invertido e reverso horizontal à esquerda. Esse é um defeito que pode acontecer no momento ali da cunhagem, devido a um encaixe do cunho, um ar encaixado, ele vai girar como relógio. Ou também pode acontecer devido a centenas de milhares de batidas, o cunho sofre desgaste e vai sofrendo esse processo de rotação. E quando ele gira nessa posição, nós temos aquele giro do relógio. Falar em giro do relógio, pessoal, nós temos a coleção relógio. JK, uma das maiores coleção reversos já apresentado dentro desse universo mágico da numismática. Vou deixar do lado esquerdo aqui na tela final para vocês. Sugestão, viu pessoal? Agora, vamos à nossa primeira moeda. Essa é a nossa moeda com o defeito reverso horizontal à direita. A palavra real está alinhada, deu giro. Observem, a vela está à direita. Agora, observem esse segundo giro. A palavra real está alinhada, vou dar o giro. Reverso horizontal à esquerda. Vamos agora à nossa terceira moeda. Aqui está ela, viu pessoal? Observem o giro. Alinhei a palavra real, dei o giro. Observem que a vela está para baixo. Aqui está a nossa moeda com o reverso invertido. Vamos a valores de catálogo e valores de mercado. De acordo com o catálogo de erros e variantes da família do real, a nossa moeda da vela com o reverso horizontal à direita foi catalogada a R$ 70,00 e à esquerda a R$ 70,00. O mercado pratica de R$ 150,00 a R$ 250,00 para essas moedas com o reverso horizontal à direita e à esquerda. Vamos agora à nossa moeda vela reverso invertido. A moeda vela com o defeito rotacional invertido, nós temos o seguinte valor. R$ 150,00. Valores praticados de R$ 150,00 a R$ 250,00. Valores de mercado. Agora nós vamos para aquela moeda com o defeito disco deslocado. Desce o dedo no like, pessoal, e compartilhe esse vídeo para que possamos juntos atravessar fronteiras. Conto com vocês. O defeito disco deslocado, na minha opinião, é um dos mais belos defeitos dentro da nossa numismática. O que acontece, pessoal? Nós temos a virola. A virola é o limitador. Quando o disco sofre aquela pressão, aquela pancada da pressão da conhagem, ele vai se expandir. É como se fosse essa cápsula. A virola é para o disco entrar nessa posição, encaixar direitinho na virola, recebe a força da pancada da pressão da conhagem e ela vai expandir limitada pela virola. A virola é o limitador. Mas quando esse disco entra e não encaixa totalmente na virola, seria mais ou menos esse exemplo. O disco tem que entrar e encaixar. Recebe a força da pancada, vai expandir. Nesse caso, não. Então, ele vai entrar na virola nessa posição e recebe a força da pancada da conhagem. Aí, faz essa obra de arte. As moedas, conhecida popularmente como moeda boné. Olha que maravilha. Borda à direita, com esse efeito, como se fosse uma lua crescente. Lado esquerdo, sem borda. Bordo, liso. Eita moeda linda, hein? Vamos conhecer os seus valores de catálogo. Olha, quando nós falamos de valores de catálogo para essas moedas, tem boné desses que pode chegar a 500, 600, 800 ou até mais. Depende da modalidade, viu, pessoal? No caso, o catálogo, ele trouxe de 150 a 350 reais. Sendo transparente para vocês, uma moeda dessa, com esse boné, por menos de 400 reais, você não vai encontrar ela sendo ofertada, não. É uma bruta moeda dentro da nossa numismática. Então, o valor de mercado dessa moeda, no mínimo, de 400 reais. Agora, aquele momento, apreciação. Vamos que vamos. Que maravilha, hein, pessoal? Mais um trabalho entregue, mais um trabalho feito com muito amor, energia. Eu quero transmitir essa energia para vocês do outro lado. Que essa energia traga para vocês saúde e paz. e nunca perca a esperança. Vamos sempre em busca dos nossos sonhos. Vamos que vamos. Vou deixar três vídeos na tela final para que vocês continuem conosco. E um beijo no coração. E vamos juntos atravessar fronteiras. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa aquele like para fortalecer. e compartilha os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos. para que possamos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.